Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrando as comprinhas. A gente tinha ido na Armarinhos Fernanda outro dia e a Letícia tinha comprado borrachinha de unicórnio, mas eu não achei dessa vez. E aí eu só peguei uma coisinha lá, que é essa borrachinha aqui, ó, de cupcake. Então são duas borrachinhas de bolo, né, ó, só que essa aqui é roxinha e essa é rosinha. 4,72, das Tris, 4,70. Então é bonitinha, tem embalagem, né, aqui, ó, cake. Ela tem cheirinho de uva e morango, textura super macia, eco-PVC, não tóxica. Contém 12 unidades. Ela tinha comprado essa, essa que eu achei, do Unicornel super bonitinho, essas borrachinhas, assim, são não pra usar, né, pra depurar. Tem outras borrachas que uso pra, pra usar mesmo, né. Essas são decorativas, cake. 72 unidades, um preço baratinho, pra essas borrachas que são decorativas, né. Na Daiso tem um monte de borrachinha, mas eu vou lá comprar umas diferentes. Olha que bonitinho. Na embalagem tá cake. Cheiro de morango, cheiro de uva. Essa tem um cheiro bem, bem de uva mesmo. De morango não. Super fofinha. E diz que ela é macia, né. Mas é mais decorativa, vou deixar, vou decorar aqui no cantinho. Fofa. Aí eu passei numa lojinha, que tem bastante, bastante coisa pra casa, muitas. Aí peguei essa cola em bastão da casa. Ela foi R$2,00. Tem 21 gramas. Não é tóxica, contei glicerina. Que é cheiro de cor. Eu tenho dessa da office. Eu tenho da casa maior, ó. De grande. Eu tenho essa aqui que usei já quase toda atrás. Ela é triangular, cheio de frente. Essa aqui eu usei bastante. Ela é da, essa aqui da Espiral. Espiral. Mas essa aqui eu tinha comprado numa lojinha lá perto de onde eu trabalho. Essa aqui tem 40 gramas. Eu vou colocar essa aqui. As vezes pra colar dependendo do papel na folha, é melhor essa cola do que essas assim. Cola branca. Cola branca. Que limpeza cada um outro. Eu queria muito. Eu não era pequeno, tinha um deles. Tinha o maior. Mas vai ter que ir pequenininho O maior era mais caro Porque esse aqui é R$3,50 Da Out Toys Um pouco de mágica Vai ter laranja Branquinho Vermelho Amarelo Azul Mas é para decorar aqui Eu queria um Eu usava, né? Desmontava aí Depois que eu montava Mas eu comprei para decorar O meu espaço Porque tinha o maior que eu tinha quando era pequeno Ele não era grande coisa Mas eu comprei Porque tem um globo Depois eu vou mostrar um globo que ele gira Só perdi a tampa embaixo, não sei como E eu comprei um globinho de... Sabe aquela bolinha que a gente faz, né? Exercício É um globo também Eu quero fazer um tutorial com ele De por uma base Que é um vasinho de... De... De MDF Para fazer a base, né? Ele fica aí em cima Porque eu estou para comprar as prateleiras Que eu vou trocar os nichos Não deram sabe Vou comprar prateleira E eu quero por esse aqui O grande é legal Mas aí como eu vi o pequenininho Eu achei mais bonitinho Não é tão pequeno Tem gente que faz coleção, né? Do grande, do desse Mas aí eu queria para decorar aqui o espaço Aí nessa lojinha Muita coisa legal Mesmo assim Você tem que dar uma, né? Eu achei esse caderninho Então, ó É uma bordinha aqui Atrás ele só tem um ursinho Ele tem É... Eu acho aqui Deixa eu ver se tem a quantidade de folha Aqui dentro É pautado E folha amarelinha, né? Branca Ele tem um ursinho Se for bonitinho Ele não é muito grosso Mas... Às vezes assim Para você Sei não Para carregar Na bolsa Ele não é o tamanho compacto Não é o tamanho da 5 Ou Só Fazer anotações Foi 4 reais Eu achei super baratinho Tinha outras Estampas Eu já tinha pegado uma outra Mas aí Olhando assim Vem essa daqui De ursinho Mas aqui ele não fala a quantidade Eu tenho uns caderninhos assim Na 10 Depois eu fui na 10 Eu vou mostrar em outro vídeo As comprimas E ele 7 reais 8 reais O mesmo Mesma grossura De folhas Aí eu falei 4 reais Vou levando Então peguei esse aqui Aí achei esse aqui Tinha outras também Outras estampas Mas eu achei bonitinho A girafinha Tudo é medinho Em China Essa aqui é da China Esse aqui Para ver aqui Medinho Em China Esse aqui também E ele foi 2 2 reais E 50 Na hora lá Eu abri Para ver Porque Ele tem Bem pouquinho Pouca folha Numa alta quantidade Mas achei bonitinho Que ele tem O formato Ele não é Daquele que é No adesivo Mas aí ele vem Rosinha Azul E azul E na cor Verde Então assim Sei lá Tem alguma coisinha Para anotar Aí você destaca Aqui Não precisa Eu achei bonitinho Até dá para Levar na bolsa De repente Você tem umas Pastinhas pequenininhas Você coloca Isso aqui Anota Ou aqui mesmo Aí você destaca Que corta Aqui Dá para colocar Na sua agenda No seu planner No mural Qual lugar Eu achei super fofinho 2,50 Não tem muita folha Não tem muita folha Mas não é para ficar Escrevendo É só Ah Sei lá Médico Médico Às 8 horas Tal, tal, tal Coisa básica Aí eu vi Essa caneta E ela estava Em um potinho De 2 reais Aí tinha Rosa Só que assim Tem uma etiquetinha Que eu não vi É etiqueta apagada Sem óculos E ela tem Três cores Achei bonitinha Porque ela é branca Ó Pó pretinho Mas ela custa 5 reais Mas tudo bem Achei legal Porque Eu fiz o teste Das cores Né Ó Eu vou ter que Testar as cores Vou lembrar aqui Vamos ver Mas é o azul normal Um verde normal Um rosado normal Mas eu acho legal Assim Esse tipo de Caneta Mas eu Ainda falei assim É porque eu tinha feito A soma Né Na minha cabeça De quanto daria A minha comprinha Aí ela falou Outro valor Eu falei Pera lá Eu fiz a soma de novo Ela falou Não Mas essa caneta É 5 reais Ela tem essas Sabe Decorativas 6 reais Tinha umas lá De 5 Uma cor Né Que é preta Essas assim Que são decorativas 5 reais 6 Mas isso aqui São 3 cores Aí peguei Né Porque esse Vamos por Ah Você vai Né Lava tudo junto E outro Pensei também No meu Planner Que é a mesma cor Eu gosto Dessas Que tem várias cores Porque você Não precisa De 3 Canetas Somente Uma só Nessa Ela tem Azul Poderia ser Azul Clarinha Verdinho Claro E o rosa Claros Mas não é Ela tem aqui Aí nessa mesma lojinha Eu peguei Esta fita corretiva Tinha vários O formato O mesmo Paguei 5 reais A etiqueta De ponta cabeça E Aí A princípio Eu peguei Um de gatinho Que é Estampatinho Gatinho Só que aí Olhando Todas elas Achei Esse do coelhinho Vou levar Do coelhinho Não sei se é boa Tem umas Fitas assim Que é de cola Né Fita Você passa Atrás do papel Para você colar A letícia Até comprou Mas acho que Foi na É, foi na Caluga Achei Isso foi Diferente Bonitinho É Vou testar Para ver se é bom Né Porque é China Tem umas coisas Que às vezes Não funcionam Né Também Abri Mas achei Não gosto muito De rosa Mas eu gostei Do coelhinho Na minha cor Preferida O rosa Né Então nessa lojinha Porque essa lojinha Tem papelaria Ela tem Brinquedos Ela tem Coisa Para casa É Bichinhos Do pelúcio Tem uma variedade Super grande E tem umas coisinhas Legais Né De papelaria Essa caneta Aqui Achei que era Dois reais Né Para falar Dois reais Está super barato Então eu ia pegar A outra era Vermelha Com pó Preto Com joaninha Mas aí eu preferia Ainda bem que eu não peguei a outra Senão vai ser mais Cinco reais E ela combina Com o meu plano Não que tenha Bolinha Né Mas é preto e branco Então nessa lojinha Foram esses itens Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Das comprinhas Até o próximo Beijinho Tchau Tchau Tchau